Eu tava num grupo de incel, fiz até uma matéria na Gazeta do Povo, que é uns dois anos, uma coluna, uns dois anos atrás. Eu tenho um monte de grupo de incel, né? Acho que incel aqui no Flow, ok, o povo sabe o que que é. Acho que sim, incel o cara não consegue transar. É, que é o celibatário involuntário, né? É sensacional esse termo, né? Celibatário involuntário. Isso aí, vagabundo, assim, leva isso a sério. E, assim, cara, se você é um incel, a culpa é sua. Não é das mulheres, porra. Claro, lógico. Você que é ruim, você tem que... Melhora aí, pô. Assim, eu sou feio, gordo e eu sou casado, pô. Tô tranquilão, entendeu? Tô tranquilão. E, assim, eu sou feio, gordo e casado bem antes do Flow, inclusive. Então, eu era feio, gordo, casado e duro. Então, assim, tem aí. Você que é ruim, né? Não, e os caras falam, não, porque hoje... E que aí eles querem voltar atrás, né? Não, porque hoje as mulheres estão mandando e não sei o quê. Eu acho que, efetivamente, a gente tem uma coisa de culpabilizar os meninos e não olhar dramas que o homem realmente sofre. O homem é mais assassinado na rua. O problema da mulher é ser assassinada dentro de casa. São dimensões diferentes. Os meninos largam a escola mais cedo. A gente tem essas diferenças. Então, assim, mulheres sofreram, historicamente... Sofreram, mas os homens... Não é por isso que o homem não tem problema. Só que aí se confunde tudo isso. Eles ficam com raiva das mulheres e pronto. Cara, tava num grupo desses em céu. Aí a matéria que eu fiz... Eles até começaram a querer me marcar. Bloqueei todo mundo. Que eu não paria esse bando de sem janta, entendeu? Gente inútil do cacete. Eu só queria... Começaram a me marcar, a querer falar comigo. Eu falei, sai pra lá. A gente faz mal pra pele, dá outro cara. Aí eles estavam se combinando. Que eles falaram assim, mano... Se a gente quiser começar a pegar mulher... Nós vamos ter que falar que a gente vota no Lula. E eles começaram aí na internet... Tentar... Cara, sensacional. Fazer uns discursos de esquerdo macho desconstruidão. Então eles copiavam... Eles iam treinando entre eles no grupo... O discurso de como chegar na mulher como esquerdo macho desconstruidão. Tá vendo aquele moleque ali? Aquele moleque ali... Ele é bonitinho, né? Olha lá. Esse moleque pega a mulher que é uma doideira. Desconstruidão. Não, pior que assim... O que eu quero dizer é... Meu irmão, se o acriano pega a mulher pra caralho... Você é um incel porque você é muito ruim. Mas é que assim... O cara que é... Que tem uma... Te ajudei, hein? Nossa, cara... Ainda já falou pras minas que ele varia, né? Que ele não se apega. Isso aí é calor... Ó, isso aí é só caô. Ele tá com você em mais 10. Ajudou pra caramba, né? Ajudou pra caramba. Agora que eu tô pensando legal aqui, desculpa. Pega a mulher pra caramba. Isso é elogio pra homem, cacete. Agora vai ficar um mês aí na seca, moleque. Acabou o rolê. Não vai, não vai. Confia em mim, não vai não. Ah, sempre tem uma periguete, né? Não, esse moleque é brabo. Tem periguete, tem perigóspel. Perigóspel. Eu não tinha ouvido esse nome, irmão. Eu não tinha ouvido esse nome, irmão. Tem as pessoas que só gostam de transar. A pessoa gosta de transar e gosta também de Jesus. É perigóspel. É perigóspel. Entendi, entendi. Entendeu? Gosta das duas coisas. É completamente possível também, né? É, eu gosto de não sei o que. Afinal, todos somos pecadores. Ninguém mandou, né? Deus me fazer com um coração tão grande. Mas assim... Cara, você... Usa em céu. Lá não sei se alguém pegou alguém. É, eles falaram que foi adiante esse papinho de desconstruídicos. É, eles estão tentando. Mas assim, o problema dos caras lá que eu vejo é que eles postam umas coisas assim, que eles estão... Oh, minha namorada, não sei o quê. A mina não sabe que ela é namorada dele. Assim, muito nitidamente, a mina não faz a menor ideia de que ele tenha intenções românticas ou sexuais com ela. Eles postam conversas assim que eles têm com a mina, do tipo... Ah, você vai na faculdade hoje? Não, não vou. Ah, tá, o professor é chato. Isso é a conversa que eles, entre eles, é uma convenção de que eles estão namorando a mina. Um grupo que eu entrei, cara... Meu Deus! Ele estava assim... Um cara foi traído pela mina. Essa vagabunda me traiu. Vamos derrubar o Instagram dela. Nossa! E ela tinha uma lojinha no Instagram. E eu só vi depois... Tipo, eu pego o grupo assim... Eu pego e vou revendo. Eu vejo coisa que foi um mês atrás. Essa mina é uma vagabunda. Ela me traiu. Vamos derrubar a lojinha dela. Olha aqui. A gente estava firme junto. Aí ele posta um monte de print, porque ele falou muitas vezes com ela. Mas, cara, não dava pra saber nem que ele tinha a intenção de nada. Nossa! Entre eles, consenso. Sua namorada. Aí a mina começou a namorar mesmo, moleque. E botou uma foto no Insta do... Tipo, fotinho de mão dada. Sabe aquelas fotos? Mudei o status de relacionamento. Meu, essa vaca me traiu. Vamos derrubar. Cara, tocaram o terror pra cima dela. Era um grupo de uns 200. Derrubaram a lojinha. Porque o cara achava que ele estava namorando com a mina. É outro tipo de cancelamento, entendeu? Sim, sim. Só que assim, ele efetivamente consegue causar um dano objetivo na vida da pessoa. Cara, nossa sociedade está muito fodida. Pois é. Pois é. Não, e eles conversando lá... Tipo, cara, eu estou em cada grupo bizarro. Cada grupo bizarro. Putz. Pô, quero entrar nesses grupos aí, pô. Material pra piada, não é verdade? Pô, quero entrar nesses grupos aí, pô. Nossa, tem grupo que você pode dar o print do grupo, já é a piada pra você ser cancelada amanhã. Não, os caras falaram... O do The Noite era assim. Os pessoal acham absurdo que vai pro ar e... É, quero só ver o que está aqui no grupo do... Não, mas assim, tem uns grupos que tem coisas absurdas, não do que as pessoas falam. Mas, por exemplo, os grupos de neonazi brasileiro. Nossa. Cara, os caras não sabem nem o que é nazismo. Tem um que eu entrei uma vez... Mas eles se auto-intitulam neonazi? Se auto-intitulam, mas eles usam mais a simbologia... Tá. E a ideia de que eles seriam invencíveis e estão lutando contra o mal na humanidade. Tá. É só isso. Eles não têm o ideário mesmo. Não tem. Então, assim, teve um grupo que eu entrei e que os caras tinham o propósito de mudar todo mundo pra uma única casa que eles iam alugar pra fazer uma célula neonazista. que nunca alugaram essa casa, nunca fizeram nada e passavam o dia inteiro desenhando uniforme. Nossa. Aí um mandava uniforme, o outro falava mal do uniforme, o outro falava... Você entende que é uma... E, assim, são pessoas que... Eu não sei se o cara é neonazista mesmo ou não. Não sei nem se o cara sabe o que é isso. Mas eles, de alguma forma, as pessoas que não têm propósito de vida, que não têm equilíbrio, acabam sendo atraídas hoje pra esse tipo de coisa. Eu já vi molecada... Olha, com molecada de 10, 11 anos, assim, os pais fiquem de olho. Porque quando tá, assim, muito desequilibrado psicologicamente, desgarrado, descontente consigo mesmo, eles começam a mandar figurinha de símbolo neonazista dentro dos grupos de amigos. E se ele tá mandando, é porque em algum ponto de toque ele teve... E eu não tô falando... Ah, ele está sendo doutrinado. Não é isso que eu tô falando. O cara, que é neonazi, ele é uma pessoa perigosa. Não é pra ele ter contato com criança nenhuma. Devia estar preso. Não é uma pessoa... A criança tá entrando nesse circuito. E, às vezes, a criança não sabe o que é direito aquilo e manda pra frente. É o quê? Hoje é mais fácil capturar. Eu falo muito, assim, pra pai e pra mãe. A gente botou as crianças trancadas em casa, mas o celular é a rua, né, cara? Eles estão na rua. Você vai ter que falar de tudo pro seu filho. Você vai ter que falar que tem pedófilo que vai no game e se passa por criança. Você vai ter que falar todas essas paradas pro seu filho. Que é chato pra cacete de você falar. E tem que ficar de olho. Não tem muito jeito. Porque esses caras, os mais malucos, estão chegando. Uma coisa que me deixa meio aliviada dessa geração atual é que o identitarismo virou piada, né? Virou? Virou. Pra eles é piada. Porque eles são nativos digitais. Aham. Eles percebem movimentos digitais. Percebem metodologias com muito mais clareza do que quem é nativo analógico. Porque a gente fica preso na discussão do tema. Ah, e o que fulano falou foi isso ou aquilo. Eles percebem a dinâmica. Porque tudo deles é a dinâmica. Então, assim, vai lá jogar o joguinho. Eles estão lá no Discord, né? E eles todos, não tô falando desconhecidos. Amiguinho da escola estão lá no Discord. Aí a menina quer ser a primeira a atirar. E o outro não quer. Ele quer que ele entre a primeira atirando. Aí as meninas já começam. Machiste. Fasciste. E não sei o que. De zoeira, cara. Aham. E aí, entende? Agora que você tá falando isso, as minhas filhas estão brincando, zoando também essa porra. Não brincam? Quantos anos elas têm? Uma tem 10, outra tem 8. O meu tem 11. Eu fico ouvindo o Discord o tempo todo. Do mesmo jeito que a gente zoava as tias Bedel de colégio. Que vinham chamar ditadura de a gloriosa. Né? Vinha conferir a altura de barra de saia. A gente ria pra cacete disso. Que é o moralismo de quinta categoria. E busca pela pureza. Eles percebem o moralismo de quinta categoria e busca pela pureza dessa galera? Percebem. Então eles zoam. Pra eles isso já é uma piada. Então assim, acho que é algo que também... Tanto as agências de publicidade quanto as empresas têm de ter em mente. Isso aí tem tempo. Contado. A geração nova já não cai mais nisso. Vocês vão continuar com isso? Vocês vão ser a tia Bedel que chama a revolução de a gloriosa? Vocês vão ser o cara que conta a piada da bichinha? Vocês vão ser o cara que conta a piada de loira burra? Ou vocês vão se adequar? Porque pra nova geração isso aí não... Não tá colando. Sim. Eu acho que... Obrigado.